Mato interno do mato, na gatinha do roçado Eu quase não consigo, eu quase não tenho amor Eu quase que não consigo, fica na cidade sem ver com o namorado Eu quase não consigo, eu quase não consigo, eu quase não consigo Eu quase não consigo, eu quase não consigo, eu quase não consigo Eu quase não consigo, eu quase não consigo, eu quase não consigo Eu quase não consigo, eu quase não consigo Vamos lá. 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 Vamos lá.